Música Seu óleo de dia pra mim é sombra Música A paz meus irmãos Uma benção ter a Vanessa aqui sorrindo, né Vanessa? Tem que sorrir, né? Tem que sorrir, né? Estamos juntos e hoje a gente termina o livro de 1ª João É uma benção nós estivemos durante esses meses estudando 1ª João E esse é um livro que fala sobre três coisas basicamente Basicamente Três pilares Que é a base da nossa fé também, né? E fizemos três testes ao longo da nossa leitura de 1ª João Nós os irmãos que estivemos aqui Uns tiveram algumas semanas, outros tiveram outras Mas no decorrer desse livro nós fizemos três testes O teste doutrinário O que nós acreditamos sobre Jesus Sobre o que nós cremos Onde está embasada a nossa fé Se cremos que Jesus é o Cristo Nós cremos nisso Que Jesus é o Messias Que Jesus é o Filho de Deus Que veio ao mundo E derramou, entregou a sua vida para salvar Para nos tirar do pecado Para nos trazer liberdade Nós fizemos juntos, irmãos Várias vezes Um teste moral Quando ao ler a palavra Nós nos autoexaminamos E vimos como nós reagimos Frente à palavra de Deus Qual que é a nossa reação A reação do nosso coração Quando somos confrontados pelas verdades da palavra de Deus Nós temos agido com obediência E ao longo desse livro Nós também fizemos um teste relacional Porque 1ª João fala muito sobre o amor Fala sobre amarmos uns aos outros Sobre o amor genuíno Esse amor que vai além Daquelas afinidades naturais Que nós já temos Que tem gente que é fácil de amar Não tem? Gente gostosa Como diria o post da Fernanda Gente que você Fica junto ali Se troca meia dúzia de ideias E daqui a pouco você já está apaixonado por aquela pessoa Conquistou o seu coração Você lembra dela durante a semana Se ela está passando por uma aflição Você ora por ela Não tem gente assim? Que toma o coração da gente E tem gente que anda pra caramba Não tem também? Gente que é difícil de amar Gente que é carne de pescoço Gente que é osso duro de roê Então o amor é pra essas horas Esse amor e esse teste nós fizemos E fomos confrontados várias vezes por isso também E agora nós chegamos no final Onde João vai nos dizer mais algumas coisas A primeira delas tem a ver com a finalidade da carta de João Que nós vimos isso muitas vezes A segunda sobre a certeza Da nossa salvação Do fato de nós sermos filhos de Deus E como isso reflete nas nossas orações Depois nós vamos ver três coisas Que nós como cristãos precisamos saber Nós vamos embora sabendo disso Guardando isso no nosso coração E por último a gente recebe uma exortação E a primeira coisa então Que a primeira João nos fala nessa manhã É a finalidade pela qual a carta foi escrita E nós diversas vezes lemos esse versículo Que João fala Olha eu escrevi essas coisas a vocês Que creem no nome do Filho de Deus Pra que vocês saibam que vocês têm a vida eterna Eu escrevi isso pra que vocês tenham a certeza Da vida eterna que vocês receberam Quando ele escreve o Evangelho Ele escreve Olha essas coisas foram escritas pra vocês Pra que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus E crendo Tenham vida em seu nome Ele escreve primeiro o Evangelho Falando olha isso não é uma autobiografia Isso não é uma história Eu não estou aqui narrando fatos apenas pra vocês Essa carta O Evangelho Ele é escrito com um fim Com o propósito de que vocês recebam a vida eterna De que vocês se convertam E agora há um outro desdobramento Nessa primeira epístola de João Então se em primeiro lugar ele queria Que as pessoas conhecessem a verdade Em segundo lugar as pessoas creriam E depois que as pessoas crescem Na verdade elas receberiam a vida eterna Agora João vem e fala Vocês que receberam a vida eterna Precisam viver de acordo com aquilo que vocês creem E esse é o grande alcançamento Que nós precisamos fazer Todos os dias Nós cremos Mas nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos Nós vivemos de acordo com aquilo que nós professamos Por isso que ao longo da carta Várias vezes João fala Olha se você fala uma coisa e faz outra Você é mentiroso Você diz que você crê no negócio Você diz que você é cristão E você age dessa maneira Você é mentiroso Quando ele fala do amor Você faz de Deus mentiroso também Então nós precisamos averiguar Várias vezes Durante toda a nossa vida cristã Se nós temos vivido Como filhos de Deus E nós precisamos ter essa certeza Essa estabilidade da nossa fé De nós estarmos desenvolvendo A nossa fé A vida de Deus Traz para nós A energia que nós precisamos Para declarar e professar o evangelho Para o serviço cristão Para o nosso testemunho no mundo Para amar os irmãos Suportar os irmãos em amor Essa certeza da nossa salvação De que nós estamos vivendo A vida cristã Reflete também Nas nossas orações E são os próximos versículos O 14 e o 15 Ele fala o seguinte Essa é a confiança Que temos Ao nos aproximarmos de Deus E os versículos anteriores Estavam falando Da nossa filiação E da nossa salvação Se pedirmos alguma coisa De acordo com a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos Que Ele nos ouve Em tudo o que pedimos Sabemos Que temos O que dEle pedimos Então quando nós temos A certeza da nossa salvação A certeza De que somos filhos de Deus Isso transforma A nossa vivência com Deus Porque a oração É relacionamento com Deus A oração não é uma reza Não é uma sucessão de palavras A oração é um comento com Deus E aqui Ele está falando De um momento específico com Deus Das nossas petições Que fazem parte da oração Mas oração não é só petição Oração é adoração Oração é contemplação Oração é louvor Oração é você ficar quieto E ouvir Deus também Mas aqui Ele está falando Das nossas petições Olha, quando nós somos filhos Alguma coisa acontece Quando nós nos direcionamos E nos aproximamos do nosso Pai E a gente tem perguntado Várias vezes O que a oração faz A oração muda Deus A oração muda circunstância A oração muda a gente E algumas pessoas acreditam Que a oração pode mudar A mente de Deus Você ouve algumas orações Que as pessoas estão reivindicando Elas gritam Elas estão muito bravas com Deus Elas estão irritadas Elas apontam para Deus E elas acreditam Que vão mudar a mente de Deus Em algum momento E eu fico assim Bem desesperada E assustada com essa ideia Porque se um indivíduo finito Limitado Eroísta Com ideias e padrões Pecaminosos Podem mudar a mente de Deus Então com segurança a gente tem Não A oração muda Deus A oração muda as coisas Ao nosso redor Às vezes As orações Tecnicamente Não mudam as coisas É Deus Que muda as coisas E é exatamente isso Que ele está falando Nesse versículo Que se nós Perdemos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E as coisas mudam Quando nós oramos Sim Deus muda As circunstâncias Através da oração E esse é O grande privilégio Da oração Que aplome a Deus Em sua grandeza Em sua sabedoria Em sua majestade Com todo o seu poder Fazendo que eu e você Fossemos participantes Dos seus propósitos Através da oração Eu e você Somos instrumentos de Deus Na realização Da sua vontade Você já pensou nisso? Que eu e você Somos instrumentos de Deus Na realização Da sua vontade Porque a oração Nem sempre muda a gente Viu irmãos? A gente costuma dizer Que a oração Muda a gente Mas eu conheço Muita gente Destinada Que olha a mesma coisa Durante 20, 30 anos E ainda não percebeu Que Deus já respondeu não A oração Nem sempre muda a gente A oração só muda a gente Se nós passamos Alinhar a nossa vontade Com a vontade de Deus E aquela oração Que antes eu fazia Agora uma vez Esclarecido pela palavra de Deus Eu consigo entender Qual é a boa Perfeita e agradável A vontade de Deus Eu começo a orar Segundo a sua vontade Os meus padrões mudam O meu foco muda O meu objetivo muda E quando eu consigo Ter a minha vida Ampliada pela vontade de Deus E eu oro Segundo a vontade de Deus Eu me torno um instrumento Da atuação de Deus No mundo Eu me torno um instrumento Um veículo De bênção de Deus Na vida do meu irmão Eu sou um veículo Eu sou um instrumento Porque eu oro Eu intercedo por ele E Deus faz o que Eu peço Se eu peço Segundo a sua vontade E isso é algo tremendo Isso é algo Fora de série E eu fiquei pensando Ontem à noite Em quantas coisas Que nós não temos Que nós não conhecemos Que nós não sabemos Que nós não vivemos Porque nós não pedimos Vocês já pensaram nisso? Quanta vontade de Deus Tem disponível para nós? Quanta coisa de Deus Quanta coisa espiritual Tem de Deus para nós? Que nós não temos Que a nossa família não tem Que os nossos filhos não tem Nossos maridos As esposas não tem Porque nós não pedimos Porque se nós pedimos Segundo a sua vontade Ele nos ouve Mas ao mesmo tempo Tiago vai dizer o seguinte Olha Está muito pequenininho Eu vou ler para vocês Vocês cobiçam coisas E não as tem Matam e invejam Mas não conseguem Obter o que desejam Vocês vivem a lutar E a fazer guerra Vocês não têm O que vocês não pedem E quando pedem Não recebem Pois pedem por motivos Errados Para gastarem Seus prazeres Um dos maiores Efeitos Nossos Como cristãos É o poder Que é disponível De nós Agirmos Segundo a vontade De Deus E engatilharmos Benção de Deus Sobre as nossas vidas Benção espirituais Sobre os nossos filhos Benção espirituais Sobre a nossa casa Benção espirituais Sobre a nossa igreja Sobre os nossos jovens Sobre os nossos velhos E nós não temos Porque nós não pedimos Porque nós não exercemos A oração Como uma garantia Que nós temos Da nossa salvação E da nossa filiação Nós temos Quartas-feiras de oração Vazias De pessoas Que não se interessam Que tem outros objetivos Porque não entendem O privilégio Que nós temos De entrar Em confiança Diante do trono Da graça Para buscar coisas Segundo a vontade De Deus E Ele nos ouve Ele nos ouve E eu sei Que cada um Dos irmãos Aqui teria Uma experiência Para contar Não distante Mas experiência Próxima Para contar De que olha Eu orei E Deus me ouviu Eu orei E Deus me respondeu E nós precisamos Orar segundo A sua vontade Porque foi assim Que Jesus ensinou Venha ao teu reino E seja feita A tua vontade Porque no momento De maior crise O momento mais dramático Da vida dele Quando ele estava No dia de semana Que ele sofria De uma maneira Tão tremenda Que lágrimas de sangue Jorravam Os seus olhos Ele falou Seja feita A tua vontade E não a minha E nos momentos Mais dramáticos Das nossas vidas Nós clamamos A Deus Pela nossa vontade Não é? Quantas vezes Nós estamos prontos Para encararmos A vontade de Deus Porque lá No dia de serma Deus disse não Para Jesus Falou Beleza Então você vai Mesmo assim Não é possível Passar esse encargo De você E muitas vezes Nós não oramos Segundo a vontade de Deus Nós não oramos Segundo a vontade Porque nós não estamos Prontos Para a vontade de Deus Nós não estamos Prontos Para o não De Deus Nós não estamos Prontos Para os outros Planos de Deus Que não são Os nossos planos Por isso que A oração Só muda a gente Se a gente estiver Disposto A contemplar A vontade de Deus Na nossa vida Daí nós vamos Se percorrer Outros caminhos Nós vamos receber Outro tipo de bênção Que a gente nem está pedindo A gente vai ser impactado Por outras verdades Do evangelho Que ainda não nos tocaram Porque nós vamos Passar a orar Segundo a vontade de Deus E vamos passar A nos sermos Transformados também E não só nós Mas as pessoas Que estão ao nosso redor Vão ser transformadas E aí João Nos dá outro Um exemplo Do que nós devemos E podemos orar Se alguém vir Seu irmão Cometer pecado Que não leva a morte Ore E Deus lhe dará vida Refio-me àqueles Cujo pecado Não leva a morte Há pecado Que leva a morte Não estou dizendo Que se devorar Por esse Toda injustiça É pecado Mas há pecado Que não leva a morte E as pessoas Se prendem No pecado Que leva a morte O que será Que João está falando Está falando Da blasfêmia Está falando Da apostasia Da blasfêmia Contra o Espírito Santo Está falando De algum pecado Que é o pecadão Que está lendo Perdão Que pecado é esse Que leva a morte E nós precisamos Lembrar do contexto Aqui Essa carta Está sendo escrita Para algumas pessoas Que abandonaram a fé É uma igreja Que sofreu Uma grande Invasão De heresias E essas pessoas Foram embora Elas abriram mão Do que elas criam Elas tiveram Grandes confusões A respeito Da messianidade De Cristo Por isso Que essa Essa carta Vem estabelecer Pilares Para a nossa Para a nossa fé E ele fala Para nós O seguinte Olha Esses irmãos Que abandonaram Que rejeitaram A Cristo Não adianta Você orar Para eles Ora Para aqueles Que caíram Para aqueles Que estão em pecado Para aqueles Que estão Em diversas situações Porque A vida vai ser Transmitida a eles Mas há um processo De Deus E Deus não vai salvar Quem não se arrepender Deus não vai salvar Quem não declarar A Cristo Como Senhor Deus não vai Contra a sua palavra Nós devemos orar Para que esses rebeldes Se convertem Se quebrantem Se arrependem Se estrupiem Diante de Deus Se derramem Diante de Deus Confessem seus pecados Deixem seus pecados E alcancem misericórdia Mas o sujeito Que não passar Por esse processo A gente vai falar Nem de autorar por ele Porque há Todo um movimento Necessário Para que as pessoas Cheguem ao conhecimento Do Evangelho Orem por aqueles Que estão em pecado Para que eles possam Se voltar a Deus Mas há um mecanismo Pelo qual nós Nos voltamos a Deus E é através da fé E do arrependimento Nós precisamos Orar pelos irmãos É muito mais fácil Nós apontarmos O pecado Uns dos outros Né? Você não sabe O que aconteceu O irmão pegou É Que pecado foi? Vamos orar por ele A última coisa Que a gente faz É orar E nós precisamos Nos movimentar Enquanto igreja Para orarmos Pelos outros Por aqueles irmãos Que nós sabemos Que estão fracos Na fé Por aqueles irmãos Que tem tido Dificuldade Na caminhada cristã Essa é a vontade De Deus É para isso Que nós somos Reaventados Como igreja Para nos fortalecermos Mutuamente E João Não é mais além Ele fala Três coisas Que nós precisamos Saber Saber Que todo aquele Que é nascido De Deus Não está No pecado Aquele que nasceu De Deus O protege E o maligno Não o atinge Sabemos Que somos De Deus E que o mundo Todo está Sob o poder Do maligno Sabemos também Que o Filho De Deus Vem E nos deu Entendimento Para que conheçamos Aquele que é O verdadeiro E nós estamos Naquele Que é o verdadeiro Esse é o Filho Jesus Cristo Esse é o verdadeiro Deus E a vida eterna São três coisas Que nós precisamos Saber E se nós Formos embora De primeira João A gente precisa Levar essa verdade A primeira delas É que todo aquele Que é nascido De Deus Não está no pecado De que Deus Ele nos recebe Da maneira Que nós estamos De que quando Ele nos aceita A gente vê Como a gente está Mas que uma vez Que nós somos Nascidos de Deus Nós precisamos Ser transformados Existe depois Da conversão Um processo De santificação Nós não vamos Permanecer No pecado Se nós somos Nascidos de Deus A palavra de Deus Ela precisa Nos transformar Nós vamos Nós vamos ser Tentados Muitas vezes Nós vamos ser Derrubados Algumas vezes Pela nossa carne Por alguma tentação Por alguma influência No mundo Mas permanecer No pecado Não pode ser O estado De quem é Nascido de Deus Todo aquele Que é nascido De Deus Não está Não permanece Não se acomoda Não se conforta Não se conforma No pecado Isso é santidade Nós sabemos Que quem é cristão Deve viver Uma vida santa Que a nossa fé Deve transformar A nossa vida Que o arrependimento Muda a nossa conduta De dentro para fora Nós sabemos Disso Nós sabemos Pela palavra de Deus Em João Em João 6 Versículo De 6 a 15 Pois sabemos Que o nosso Velho homem Foi crucificado Com ele A palavra diz Para que o corpo Do pecado Seja destruído E não mais Sejamos escravos Do pecado Pois quem morreu Foi justificado Do pecado Da mesma maneira Considerem-se Mortos Para o pecado Mas vivos Para Deus Em Jesus Cristo Portanto Não permitam Que o pecado Continue dominando Seus corpos mortais Não permitam Que o pecado Continue dominando A sua mente Que o pecado Continue dominando O seu coração Não permita Que o pecado Continue dominando As suas palavras Que você seja Alguém Que vive Debaixo do domínio Como escravo Do pecado Justificando As suas atitudes Pela sua natureza Mas eu sou assim Esse é o meu jeito Não é mais Você morreu Com Cristo Jesus E renasceu De novo A imagem de Cristo Isso é santidade Não permitam Deus A pregoar Mas a nossa mente Não pode ser Ninho O mundo O mundo está Nós recebemos Nós recebemos O entendimento Nós recebemos O esclarecimento Abrão Nós temos condições De declarar E professar Aquilo que nós queremos Nós conhecemos A palavra Nós podemos Falar do evangelho Para as pessoas Para o céu Nós temos Nós temos crescer Nós temos crescido Da graça Que nos faz avançar No evangelho Todos os dias Assim como nós Ficaremos estagnados Se não crescemos Os nossos trabalhos Aquilo que nós fazemos Nós temos sempre Que ter um desenvolvimento Quem trabalha Tem que fazer um curso Se aprimorar Sempre estudar As donas de casa Vão ter sempre Que procurar Uma receita Um pouco melhor Vão ter sempre Ali uma eletrodoméstica Mais avançada Para ajudar Nas suas tarefas Do lar Nós nos desenvolvemos Na nossa vida Nós estamos sempre Nos desenvolvendo A gente consegue Ter mais facilidade Com as tecnologias A gente consegue Falar outras palavras Que a gente aprende Significar todos os dias Nós estamos sempre Nos desenvolvendo Mas a vida espiritual Nós também precisamos Nos desenvolver As vezes a gente encontra Um velho bebê Espiritual Não é? Quantos anos Você tem de cristão? 395 Quantos versículos Você sabe? João 3,16 O que está escrito lá? Eu não sei Mas é um versículo Todo eu sabe Eu também teria essa fé Jesus chorou Onde está escrito? Não sei Mas é um versículo É um velho bebê Que não fez nada Com o entendimento E com o conhecimento Que ele recebeu Que não Falou para ninguém De Jesus Que não expressou A glória de Deus Nenhum momento Da sua vida A gente se é crente De Deus Ninguém sabe Está ali E um dia E um dia Alguém fala Mas o sujeito É crente Ele é crente Não acredito Não acredito Que legal Nem parece Nós precisamos Desenvolver A nossa fé Irmãos E por último João fala para nós Olha Guarda-se dos ídolos Guarda-se dos ídolos E o Lendo Tem falado Conosco Nas últimas semanas Sobre isso Porque diferentemente Daquela época Os nossos ídolos Não são de madeira Os nossos ídolos Não são de cerâmica Nós estamos livres Desse tipo de adoração E de devoção Os ídolos que nós levantamos Irmãos Na verdade São anteriores São situações São desejos São sonhos Que nós vamos nos Sempre galgando Colocando como prioridade Nas nossas vidas E ocupam um caro de Deus Entre as vezes O trabalho O dinheiro A falta do dinheiro A família Um sonho Se torna o nosso ídolo É por causa disso Que nós corremos atrás Que nós acordamos E que nós dormimos E que nós trabalhamos E que nós vivemos É por causa Do nosso ídolo E que as vezes Somos nós mesmos As vezes O ídolo É o nosso eu Se torna o nosso Pior inimigo O eu Eu não consigo Servir a Deus Por causa de mim mesmo Eu não consigo Ser obediente As demandas Do evangelho Por causa do meu Ambigo Dos meus desejos Eu não consigo Amar o outro Porque eu amo A mim demais E toda vez Que alguém me ferir Eu odiarei O eu É o meu ídolo E o nosso maior impedimento De vivermos o evangelho E de vivermos dignamente Como filhos de Deus De exercermos o cristianismo Como uma fé verdadeira no mundo É que nós temos estabelecido ídolos E que Deus não é o objeto Da nossa curação Nós não vivemos Para ele Tudo tem Prioridade Tudo vem à frente Meu orgulho Vem à frente Toda vez que meu orgulho For ferido Eu quero que se dê Tudo em volta Eu estou ofendido Esse negócio de amar Não funciona Toda vez que eu tiver Um desejo Sinto muito Deus dessa vez Eu não vou obedecer Quem sai da próxima E nós vamos viver Dessa maneira Por isso que João fala Olha Deixa o livro O que te impede De servir a Deus O que te impede De se render O que te impede De viver o evangelho 24 horas Em todo lugar De ser a imagem de Cristo O que te impede Esse é o teu ídolo Deixa ele Só que o dona Se renda Se prospre Diante de Jesus O verdadeiro O único De Jesus O único O que te leva A pecar Conscientemente Esse é o seu ídolo Por isso que João fala Olha Não adianta você Saber de nada disso Da fé De você saber Da obediência De você saber Do amor Enquanto você Não ter um pai Simples Não colocar Cristo Para ser o Senhor Da sua vida Você não vai viver No evangelho Não vai funcionar Para você É uma exaltação Que nós precisamos Guardar Porque João Fecha esse livro Falando Olha Guarda-se Guarda-se Proteja-se Certifique-se Certifique-se Que Cristo É o seu Senhor Certifique-se Que ele é o seu rei Certifique-se Que ele está Sentado no trono E não é você mesmo Não é o seu trabalho Não é a sua carreira Não são os seus filhos Não é o seu marido Não é a sua esposa Certifique-se De quem está Sentado no trono Da sua vida Porque Jesus falou Quem não amar mais a mim Do que ao pai A mãe Aos filhos Esse não vai poder ser meu discípulo Esse não vai poder me seguir É uma questão de renúncia Nós voltamos aos rudimentos Do evangelho Lá atrás No modo como fomos chamados Para servir E seguir Jesus no dia Ser cristão envolve você Abrir mão do trono Abrir mão do governo Da sua vida Abrir mão das suas necessidades E viver Para o evangelho E viver para Jesus E viver como um discípulo de Jesus Por isso Que ele termina Com essa exortação Sabemos Que nós precisamos Viver a vida de Deus Essa é a finalidade Dessa carta É viver a fé Que professamos Sabemos Pela palavra de Deus Que a oração Agora se torna Um veículo Pelo qual em você Podemos ser instrumentos Na vontade de Deus Recebemos esse privilégio De orar E através da nossa oração Irmãos que estão em pecado Receberem a vida de Deus De engatilhar Virtudes espirituais Na nossa vida E na vida da nossa igreja Precisamos saber Que como cristãos Somos santos Somos libertos E temos que crescer Na nossa fé No nosso entendimento No nosso conhecimento Mas também Precisamos guardar O nosso coração Para que ele não seja O local De tantos ídolos Que Cristo Não seja o Senhor Da nossa vida Essa é a verdade Dessas últimas palavras De João Que Deus nos ajude Para que seja Verdade Na minha vida E na sua vida Em nome de Jesus Vamos orar por isso Senhor Nós te agradecemos Esperamos a palavra